Em rotação, uma milhão igual motor de Opala Dirigindo pança de quebrada Bateu de freio, minha tropa não para Falvéia no topo, o boss não porta a mala Em rotação igual motor de Opala Dirigindo pança de quebrada Bateu de freio, minha tropa não para Falvéia no topo, o boss não porta a mala Mente afora, mente afora, quem que chega, quantos tem? Quem planta coli, regue mole, somos escondas, veja bem Quem me diz que chega, claro, onde andas, te direi Repense, é o íntimo, esquece, muita calma no Cearém Por tudo que somos, eu sei, calma que nem tudo é rola E liga nós também nas Vick, antes que venha os recolhe Copos cheios, rumo o céu, abençoe, ligo o berro Poucos ao meu lado, força quanto que eu entero A vida é uma grande aposta, por mais fichas que tem, a banca sempre ganha na prenda Sou junta e não se esqueça de levar a prenda Nada de vacilo pra que a PM não te prenda A verdade soube, olha que brisa assim, resolvi meu problema Desce mais uma dose, cinco fichas pra matar a neurose Saiu a onze, mata em paz, deixa de preguiça, chama que vem coisa boa Onde ia passar dos vinte, quem dera dos trinta, nada foi à toa Mordeu a língua, vai morrer a míngua, aí que a verdade doa Em rotação a milhão, igual motor de Opala Dirigindo pãozinho de quebrada Bateu de freio, minha tropa não para Favé no topo, o boss não porta a mala Em rotação, igual motor de Opala Dirigindo pãozinho de quebrada Bateu de freio, minha tropa não para Favé no topo, o boss não porta a mala E eu tô pra farra, farra, pra noite, noite, pra festa, festa, aqui é party E eu tô pra farra, farra, pra noite, noite, pra festa, festa, aqui é party E eu tô pra farra, farra, pra noite, noite, pra festa, festa, aqui é party E eu tô pra farra, farra, pra noite, noite, pra festa, festa, aqui é party Pode entrar aqui, filadens de protidão em vísceras Dilata e causa própria com datos de Iphone Viborossus Pede sim, drinks, perto sem chapa, quer punk Lúquilinho de Ice, cantoneira, calma, chama Skunk Business, segue, paga a cota, liga a noite, é só Guinness Atleta, corredor, matinal pra ficar fitness Pilantra, fica puto, raciocínio de Aquiles Aquiles, Killers Em rotação, uma milhão, igual motor de Opala Dirigindo pança de quebrada Bateu de freio, minha tropa não para Falvéia no topo, o boss não porta a mala Em rotação, igual motor de Opala Dirigindo pança de quebrada Bateu de freio, minha tropa não para Falvéia no topo, o boss não porta a mala Healers Tchau, tchau.